Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, em mais um vídeo pra vocês de tecnologia. E eu tô aqui com uma mesa daquelas que você encontra pra refrigerar o notebook quando ele tá esquentando. Vai, você tem um notebook, ele tá esquentando muito e no início não era assim. Provavelmente, tá cheio de sujeira dentro. Então, uma das alternativas é você mandar no técnico pra fazer uma limpeza, tem que desmontar tudo aquilo. Desmontar o notebook é uma coisa muito chata, é realmente uma coisa chata, dá trabalho. E nem sempre vale a pena porque muitas vezes é caro. Dependendo do caso, uma mesa dessa aqui, resolve, depende muito do caso. O ideal é mandar lá pro técnico, mas pô, não dá, não consigo pagar pro técnico agora. Você pode comprar uma mesa dessa. Essa aqui é uma H3000 da Aptek. Vocês podem ver aí que ela tem um ângulo, ela não é reta. Ela tem uma caída aqui, isso é muito bom. Porque ela pega o ar aqui de baixo, o ar entra por baixo, ela joga o ar aqui pra cima pra refrigerar o seu notebook. E esse ângulo ajuda aí a ter uma melhor digitação, alcançar menos o pulso, etc. E acaba, de certa forma, resolvendo também uma questão de tendinite, uma questão de saúde. E ela tem esses pezinhos de borracha que evitam que ela ande na mesa. Beleza? Deixa eu dar uma mostrada aqui atrás pra vocês. Tem duas USB aqui. Por quê? Uma USB você vai usar com um cabo que sumiu agora, eu não sei onde eu coloquei. Esse cabinho aqui. Esse cabinho aqui com duas pontas USB iguais. Então você vai conectar o cabo em uma das portas USB aqui. E o outro cabo você vai conectar no seu notebook pra ligar a mesa. Assim você não vai precisar de uma tomada nem nada do tipo. A alimentação da mesa vai vir do seu notebook por meio dessa outra USB aqui que tá fazendo o maior reflexo na iluminação aí. E tem um botão de liga e desliga. Então se você estiver usando o notebook e não quiser utilizar, você não precisa desconectar. Você só muda o botão aqui e tem um led de indicação de ligado ou desligado. Vocês podem dar uma olhada aqui embaixo agora na parte da refrigeração. Ele tem um cooler menor aqui, um cooler menor do outro lado e um cooler maior de 12 cm no meio. Eu não me lembro a medida desse aqui. Se eu não me engano é 6 ou 7 cm ou alguma coisa assim. Não chega a ser 8 cm aquele que tem atrás dos gabinetes de computador, tá? Aí aqui só parafusação e etc. Não tem nada demais aqui atrás. Então vou voltar pra parte da frente. E vou colocar um notebook aqui. Eu tenho um notebook de uma marca que ele não encaixa muito bem aqui. E ele tem essas borrachas aqui nos cantos. E na frente. Estão mostrando o notebook direto aqui. O que que acontece? Essa mesa, esse modelo. Nesse notebook aqui. Eu não tenho o encaixe perfeito da borrachinha. Vou colocar mais pra frente aqui. Pera aí. Só pra vocês entenderem. Tá os dois lados. Bem parecido aí. Então a borrachinha aqui de trás. Ela está segurando o notebook. Só que ela não é o bastante para segurar o notebook inteiro. Ela não é o bastante para segurar bem firme o notebook. Então o que que acontece? As borrachinhas da frente. Elas estão no ar aqui. Porque a borrachinha é bem na frente mesmo. Não tem borracha no meio. E a maioria dos notebooks é assim. Tá? A maioria tem a borrachinha bem na ponta mesmo. Então o modelo dessa mesa ele deveria ser mais pra frente. Pra segurar bem firme. Pra ficar totalmente firme o notebook. O que eu preciso fazer? Tá vendo essas borrachinhas aqui? Eu preciso escorregar o notebook até a frente. Aí aqui sim ele fica totalmente firme. Mas esse notebook ele tem um ângulo aqui na parte da frente. Que ele é um pouco mais alto do que o resto. Então o que que acontece? A borrachinha ela não fica aqui assim no notebook. Bem na parte de baixo. Ela fica lá bem um pouco pra trás. Então o notebook fica bem pra frente. Vou mostrar de lado aqui pra vocês. Ele tá bem pra frente. Tá firme. Dá pra usar. Não tá usando essa borrachinha aqui. O que tá segurando é a borracha da mesa. Que segura a mesa. A mesa do notebook no local. Aí no meu caso na minha mesa. Então essa borracha que tá segurando firme o notebook. Agora ele não sai do lugar. E essas borrachas aqui não estão pegando muito bem. Tá apoiado mas não tá encostando totalmente. Porque por causa desse ângulo aqui na frente. Eu tenho uma parte de plástico aqui do meio do notebook. Nessa parte aqui assim. Tá pegando na parte de plástico da mesa. Então não fica muito legal. Eu tenho um outro modelo de notebook que a frente dele é basicamente a mesma coisa da parte de trás. Ele não tem esse ângulo aqui na frente. Então o que acontece? Nesse outro notebook de outra marca. Eu consigo utilizar ele com essa borracha da mesa. Apoiando a parte da frente dele. Vamos supor que ele esteja aqui assim. E o plástico do notebook já pega aqui em cima da borracha. Tá vendo? Ele tá bem reto aqui conforme... Tá meio alinhado aqui o ângulo. O local. Então esse notebook fica melhor estando mais pra trás. Mas a mesa segura os dois notebooks. Só tem essa característica do local exato que segura o notebook. Tem modelos de mesa que são retos. Esses modelos vão ser compatíveis com o notebook. Vai manter reto certinho. Mas nem todo modelo reto é muito bom. Porque aqui, como eu falei, a refrigeração tem um espaço aqui pro ar frio entrar e o cooler pegar e jogar pra cima. Então tem uma refrigeração melhor. Se a mesa for reta e ela não for muito bem projetada, tá? Essas mesas mais baratas, ela refrigera. Mas não tem uma eficiência tão grande com os coolers. Por causa desse espaçamento. Então dê uma olhada aí, bem legal. Tem que ter espaço do cooler. Se você tampar essa parte de trás aqui, se não tiver espaço pro cooler puxar o ar por trás, ele não vai poder jogar ar pra frente. Então ele vai jogar o ar que passa na frente dele. Isso vai reduzir muito o fluxo de ar. O fluxo é muito melhor se ele pega o ar de trás e joga pra frente. Beleza, galera? Então eu fico por aqui com essa dica aí da mesa. Se você tem um notebook que ele tá superaquecendo aí, não é uma coisa extrema. Se for uma coisa extrema aí, é ideal levar no técnico. Ou se você não tiver dinheiro por enquanto aí, por hora, pra pagar manutenção com um valor alto. A mesa pode valer a pena. Pode ser até uma solução definitiva, dependendo muito do caso. Então, se o notebook estiver fritando, não vou falar. Coloca a mesa que vai ser definitiva, que vai resolver o problema. Isso pode aí causar desligamentos, corromper o Windows e até danificar alguma peça, alguma parte de hardware. Porque o hardware hoje em dia é projetado pra uma questão de segurança. Então se estiver aquecendo e o seu computador tá desligando do nada, ele tá muito quente, é porque ele desligou por questão de segurança em relação ao aquecimento. Beleza, galera? Então eu fico por aqui com o vídeo. Se você tiver dúvidas, sugestões, qualquer coisa, é só colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de dar um like no vídeo se você gostou. Se inscreva no canal pra receber mais novidades. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Tchau. Tchau.